A cena é forte, mas faz a gente pensar na importância das nossas atitudes. Olá, seja bem-vindo, eu sou Gisele Dias e você está no Fechado com a Segurança. Pessoal, esse vídeo traz uma cena muito importante para nossa análise como prevencionistas envolvendo especialmente o trabalho em altura. Nesse incidente, esse trabalhador passa um susto e poderia ter sofrido algo muito grave. Mas olha como a ação correta pode contribuir e muito. Perceberam o quanto planejar atividade e definir um controle do risco pode mudar todo o cenário? Eu fiz um vídeo anterior aí mostrando algumas cenas críticas envolvendo trabalho em altura, cenas de imprudência que a gente vê corriqueiramente aí no nosso dia a dia. E neste vídeo eu quis trazer uma situação até para a gente entender, porque no vídeo anterior, vou deixar no e-card caso você tenha perdido, a gente viu várias cenas em que as pessoas não se preocuparam com a segurança. E nesse vídeo, esse trabalhador sobe através de uma escada, né? Aparentemente, porque a escada está aí do lado, deve estar fazendo alguma manutenção no telhado, pode ser aí uma pessoa da área de telecom usa muito essa escada, pode ser que está instalando uma antena, a gente não sabe. E ele chega lá em cima e por algum motivo cai algo, né? Durante a queda dele a gente vê que cai alguma coisa, possivelmente ele pisou ali na telha, a telha quebrou o forro, né? E o que que diferencia aí a situação? Ele estava preso a uma linha de vida, utilizando o cinto de segurança. Então, quando o trabalhador sofre a queda, e a queda pode acontecer, quem trabalha em altura tem que entender que a queda é uma possibilidade. Então, eu preciso prevenir a queda. Eu preciso trabalhar para que ela não aconteça. E se ela acontecer, o que que eu tenho para poder assegurar a minha integridade? Então, no caso desse trabalhador, ele tinha uma ancoragem. Então, ele sofre a força do impacto na hora da queda, mas ele consegue se manter ali, né? Ele não cai no chão. E a gente percebe que ele possivelmente se machucou, tá, gente? Que essa força de impacto é grande. Isso geralmente vai machucar, mas de forma leve, porque você vê que ele finaliza o videozinho e parece que já tentando até se posicionar na corda para subir ou para conseguir voltar ali para a escada. Então, é uma cena de queda de altura que não resultou numa situação grave porque o trabalhador estava protegido contra a queda. Então, vale a reflexão baseada nas imprudências que a gente vê aí o tempo todo e a necessidade de analisar, planejar a atividade e implementar todas as ações que vão assegurar, vão garantir a integridade do trabalhador. Então, fica a reflexão, compartilha esse vídeo com seus amigos prevencionistas, compartilha esse vídeo com seus amigos que fazem trabalho em altura. Aproveita, deixa nos comentários aí o que que você achou dessa cena, o que que você achou desta situação que realmente dá um susto na gente, né? E clica no link que eu deixei na descrição, vem para o nosso grupo do Telegram, um grupo fechado de prevencionistas, para a gente poder trabalhar aí todas as ideias relacionadas aos riscos, aos possíveis acidentes. Claro, te espero por lá. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho